o início. Nossa, eu... 1981. 1981. Bom, eu caí de paraquedas, né? No mercado financeiro. Porque é o seguinte, trabalhava, meu pai tinha... Quebrou, né? Então, desbalançou tudo. Preciso trabalhar. Preciso trabalhar, exatamente. Meu, aí de lá não teve escolha. Aí fui trabalhar numa borracharia, velho. Então, vim de sul, engraxei sapato, fui parar na borracharia. E dali a pouco, fui lá de embora. Aí os caras, meu, e aí? Vai fazer o quê? Deixa eu trabalhar. Aí, na época, era moda rádio, né? Trabalhar em rádio, Jovem Pan e tal. E... Rádio Cidade e tal. Porque tinha muito boy pra correr tudo. Vamos lá, nada. Aí eu falei, porra, meu, e aí? Nada, voltei pra casa desanimado. Falei, pô, pena, vou. Peguei aí, aí eu vi Bradesco e tal. Falei, vou, será que eu consigo entrar? Peguei. Onde é o departamento pessoal? Né, liga? Listona. Puta, o Bradesco... Porra, a matriz é no ensino de Deus. Vou lá. E aí? Tem trombo pra nós, o cara. Pô, faz o teste aí. Fiz, passei. Beleza. Que loucura. É, eu tava... Do nada, do nada mesmo. Do nada, do nada. Cai lá e me jogaram de... Vamos ver o que esse Bradesco faz. É, vamos ver o que... Já foi bem isso mesmo. Contíno. Aí você... E tinha aí mais uma porra de cara. Falei, nossa, será que é escolha, né? Você vai pra tal lugar, você vai pra tal agência, você vai... Você fica aqui no departamento de acionista. Aí eu falei, departamento de acionista. Vamos embora. Ele tinha muita subscrição, tinha muita loucura. Então você corria que nem desesperado. E a Ana era a minha chefe, cara. Uma baixinha. Pô, brava pra caramba. Não, não sei o que. E aí você comecei a entrar no... Aí você veio a promoção de escriturário. Pô, legal, né, meu? Show. Dali... Aí chegou o diretor da... Triste notícia. Falei, pô, não vai me mandar embora que... Pelo amor de Deus, né, meu? Pelo basta o cara da borracharia. Exatamente, né, meu? Isso porque... Fui me mandar embora da borracharia porque o cara mandou cobrar um mano lá e aí o cara falou, olha teu patrão vem aqui, certo, mano? Falei, certo, fechou. Levou. Levou. Levou de graça de filha. Exatamente. Foi bem isso mesmo. Aí eu discuti com o patrão e aí ele mandou embora. Aí ele falou, ó, você não vai ficar mais aqui. Pelo amor de Deus, manda embora. Ele falou, não, serve muito pequeno pra você vir. Da onde você mora, todo dia pegar o trem mais ônibus? Que hora que você sai da sua casa? É quatro da manhã. Porque tinha que entrar mega cedo lá. Então até você pegar, pegar o busão da Biliara e até lá e andar ainda lá dentro, pô, show de bola. Você vai pra Nova Central. Ainda bem, cheguei lá. Eu não fui ver na mesa de operações. Aí já... Do Bradescão? Do Bradescão já era mesmo. Mas a ideia era você começar o quê? Não, não. Aí ali, aí foi. Aí virou, foi virada, aí já... Pumba! Mesma prova. Tudo igual. Só que antes você tinha que fazer uma prova pra você fazer. Na minha época, você tinha chamado a Centerfor. Centro de Formação Bradesco. Aí você tinha que passar uns dias lá pra você ser primeiro operador de mercado de capitais. Dentro da instituição. você passou ali... Ah, entendi. Aí... Foi uma coisa interna. Interna. Aí depois você vai fazer o que precisa. Aí foi, fiz e tal. Aí eu mal desci no pregão, nem desci. Já fiquei lá por cima mesmo. E o Bradesco era bom porque é o seguinte, você rodava, você não ficava só num lugar. Tá. Então dali você ia pra tesoura do banco, que era em cima. Aí zoava os caras de agência, né? Entendi. Porque aí os caras... Porque você precisava dívida do fluxo pra saber, né? Quanto ia ter de grana pra não pagar compulsório. Aí lá você dá pra fazer CDB pra dar over pros caras. Eu... Vai, meu! Eu quero saber o conceito! Vai, meu! Calma! Agora! Então você começou... Você começou na mesa. É, eu comecei... De certa forma. É, de certa forma foi. Então ali você já... Ou seja, teu primeiro contato com o processo de operações no mercado foi na mesa. Foi na mesa. E já tinha o pregão. Não, o pregão já existia. Aí depois acabei... O senhor era obrigado aí, né? Ah, você era obrigado? É, você tinha que conhecer o ambiente também, né? Aí você conheceu... Conheceu a Bovespa, né? As gritaria e tal. E aí? Aí depois... Bolsinha, né? Que é a grande Bolsinha, né, meu? Aí a BMF nem existia. Nem existia. Não, porque só tinha a BBF, Bolsa Brasileira e Futuros, a Bolsinha, Bovespa, a Bolsa do Rio e, meu... Antes de 1960 é isso, né? Bem antes. Loucura. Não, loucura. Loucura total. Então você ficava, né, desesperado. Aí, meu... Aí até que vim subindo de carro, cara, até que um dia você era limitado. Porque o Bradesco, o problema dele sempre foi meio engessado. Até hoje é engessado, né? O que era meu diretor era o Arnaldo Alves e o Cipriano, que foi meu gerente-chefe e depois foi para a diretoria do banco. Então eles foram lá. Então, mas eu cheguei, ó, meu, chega, tá aqui, ó. Tá aí, não quero mais, porque é engessado. E a BMF estava começando Estava começando a ganhar força. Não, estou começando a sair do papel e já virando. Já estava pronta. Só faltava inaugurar o pregão. E eu vi aquilo lá como futuro, igual ao Chicago. Legal. Aí encheu o saco, aí eu ficava com o Lorde Zaninha, que operava para o Ponta também, né, como... saco cheiro daquele, ele falou, quer sair, quero? Zaza. Olha que o mercado é muito mais além do que isso. Beleza, gringo, né, meu? E aí? Cabeça... Mas aí... Aí eu fui, aí eu fui... Mas aí você... Você foi para onde? Aí você foi para a BMF? Aí eu fui para a corretora. Aí não. Mas você ficou na corretora ainda. Então você ficou um bom tempo ainda. É, aí depois, quando montou a BMF, aí eu fui um dos primeiros até lá.